Valeu, Paulo. Braço. Dando continuidade, pessoal, aqui à programação. A gente deu uma atrasadinha, mas foi muito ótimo, foi muito bom, essencial, na verdade. E agora a gente vai estar trazendo aqui... Novamente... Nossa senhora, o terceiro dia está feio aqui. Novamente a sessão Nostalgia, porque é essa relação que a gente tem de pessoal, que o Léo comentou, todos nós aqui do Sebrae São Paulo, do Sebrae de maneira geral, mantém com os empreendedores, naqueles que permitem, e também a questão do tempo. Eu queria estar chamando a sala que está já vazando vazando de tanta inovação, de tanta tecnologia, de tanto empreendedorismo que impacta duas pessoas que certamente aprenderam bastante e têm bastante coisa para compartilhar. A Ariane, da Startup Boletão, e o Jamil, da Agora Startup We Care, mas finalizou o programa com outro nome, e ele vai explicar o porquê. Sejam bem-vindos. Obrigada, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Tudo bem? Legal. E aí, Jamil? Tudo bom, Fábio? Bom dia a todos, bom dia, Ariane. Obrigado pelo convite, Fábio. Sempre bom voltar à casa da gente. Na verdade, também é esse convite. Bacana. Bom, a proposta aqui, pessoal, é um bate-papo, tá? Se você puder começar, Ariane, é 15 a 20 minutinhos, o Jamil também 15 a 20 minutinhos. Eu peço também, novamente, tenho reforçado isso, que a participação de todos vocês no YouTube é essencial para a gente construir esse aprendizado juntos. Me marquem aí no YouTube e coloquem as perguntas para eu agilmente fazer esse bate-papo no final aí, cerca de 20, 20 minutinhos aí. A sala é sua, Ariane. Beleza. Bom dia, pessoal. Fábio, mais uma vez, obrigada do convite. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para apresentar um pouquinho da minha trajetória como empreendedora, né? Só ver aqui se vocês vão conseguir ver direitinho. Vou só tentar compartilhar a tela aqui. Vocês não estão vendo ainda, né? Ainda não. É aí que eu estou dando uma apanhadinha aqui. Vai compartilhar a tela, Ariane. Então, eu fui, só que aí ele deu o que... Está podendo? Vamos ver. Você está com o aplicativo ou está abrindo no browser? No browser. Hum, rapaz. É por isso? Ontem nós tivemos dificuldades com o... com o NG. Ele precisou trocar. Mas, enfim, tenta mais um pouquinho. Se não der, a gente inverte aí o Jamil e... Está com o verde agora, né? Sim. Está, está sim. Pô, beleza. Então, vamos lá, que deu certo. Bom, meu nome é Ariane. Eu tenho 28 anos. Vou fazer 29 esse mês, esse final do mês. Sou empreendedora já há mais de 10 anos. Então, comecei com 18 anos praticamente a empreender. Minha formação é psicologia. Sou formada em psicologia. Me formei no ano de 2014. Cheguei a atuar como psicóloga organizacional. Trabalhei com consultoria para algumas empresas. Mas, depois, no ano de 2016, eu parei totalmente com a psicologia só para ficar empreendendo, né? Então, eu fiz um pouquinho das duas frentes. Tanto empreender quanto na parte da psicologia. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como foi toda a minha trajetória nessa parte de empreender. Em 2008 para 2019, eu conheci o meu marido, Ezequiel. O Ezequiel já trabalhava por conta. Ele tinha uma empresa de material gráfico e websites. E aí, a gente formalizou a empresa, né? Que se chamava Immobile, no ano de 2009. Quando a gente começou a namorar também, a gente já começou a trabalhar juntos lá em 2009. E aí, a gente chegou a ter vários funcionários na empresa. A gente trabalhava com materiais gráficos. Fazia desenvolvimento de sites. Isso lá na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que foi onde eu nasci, né? Hoje, eu moro em São Paulo. A gente veio para cá também para trazer as empresas para cá faz dois anos e meio, quase. Já vai fazer dois anos e meio. Mas o início da nossa história foi lá em Bento Gonçalves. Depois da Immobile, em paralelo à Immobile também, em 2010, o Ezequiel teve a ideia da PIP, que a PIP é um produto para a economia de água em vasos sanitários imitórios. E aí, quando você vai no banheiro para fazer xixi, ao invés de você acionar a descarga, você aciona o PIP. Ele vai trocar a corda urina, remover o odor, fazer toda a ação bactericida, higienizar, e você não precisa acionar a descarga. Assim, você economiza água, né? Consegue ter uma boa redução de custo aí de consumo e consegue ser muito mais sustentável também. A ideia do PIP veio em 2010. A gente foi desenvolvendo, mas foi deixando em segundo plano. E em 2012, quando a gente casou, a gente casou em 2012, cadeia bem nova, a gente montou, eu e o Ezequiel também, um e-commerce de vestidos de noiva e vestidos de festa. E depois a gente montou uma loja física, que é essa aí da foto que vocês estão vendo. Está bem bonitinha aí na foto, mas foi um grande aprendizado para nós. A gente fez, montou essa loja praticamente sem conhecimento do mercado de noivas, sem a parte financeira, sem fluxo de caixa. e aí a gente teve a nossa grande primeiro ensinamento quanto a empreender. E aqui até trouxe alguns pontos importantes que a loja nos oportunizou. A gente abriu a loja em 2012 para 2013, ela acabou não dando certo. Uma, porque a gente não tinha feito planejamento financeiro, então a gente abriu a loja. E a gente não tinha dinheiro também, então foi praticamente no cheque, assim, no crédito, que a gente montou toda a loja, achando que ia dar certo, que a gente ia ficar super rico, que ia ficar estourado no mês seguinte. E foi muito bom no início, foi legal nos primeiros meses, mas a gente também não levou em consideração o conhecimento de mercado. E aí é outro ponto que eu trago aqui para vocês, que está muito relacionado, nesse caso da Mary Me Noivas, com a questão de sazonalidade. Tem, principalmente, numa cidade pequena, que era a nossa cidade, Bento Gonçalves, o mercado não é tão grande e tinha meses que o movimento era bom, mas, por exemplo, a gente abriu a loja quase no final do ano, então dezembro, janeiro, fevereiro foi muito bom, verão, formatura, tudo, foi bem legal. Março, abril, maio, a gente começou a cair, por exemplo, R$3 mil de faturamento, R$1.800 de faturamento num outro mês, tipo, para uma loja física se manter, a gente não deu conta, né? A gente não tinha conhecimento prévio do mercado, não fez um estudo de mercado muito aprofundado e acabou que a gente teve muitas dívidas no caso da loja, né? E também a gente não teve fluxo de caixa, como a gente fez toda na parte do crédito e na parte de cheques, a gente precisava que entrasse o capital para a gente liquidar as contas, para a gente pagar as contas mensais, então, teve uma quebra muito grande financeira aí, a gente teve bastante dívidas, e a gente teve que, a gente tinha um apartamento, a gente teve que vender o nosso apartamento para pagar todas as contas da loja e também o nosso carro, que não era um carro muito valioso, valia na época 13 mil, a gente teve que dar para a dona da imobiliária para pagar o aluguel. Então, para vocês terem uma noção, assim, muito breve da experiência que foi quando a gente começou a empreender, e a gente era super novo, tinha 21 para 22 anos. Depois, uma outra, uma situação, assim, que marcou bastante a gente, depois que a gente teve a loja, que deu errado, a gente conseguiu até vender a loja no final, a gente resolveu retomar o PIP, começar a investir no PIP, e aí, quando a gente fez isso, em 2014 para 2015, estourou a crise hídrica aqui em São Paulo, deu aquele boom aqui, porque precisava de economia de água, precisava economizar, e aí saíram algumas reportagens do PIP em vários sites, Globo, super interessante, G1, Folha de São Paulo, e aí a gente teve muitos, a gente tinha na época só o formulário de interesse, não tinha produto pronto, e aí o pessoal começou a entrar no site, tanto que ali tem a caixinha 2.500 pedidos, foi o que a gente recebeu numa manhã, o pessoal queria comprar o produto e a gente não tinha o produto pronto. Na época, nós tínhamos o formulário de interesse, o pessoal podia se cadastrar lá dizendo que tinha interesse em comprar, tinha um valor sugestivo, a gente chegou até a contar o somatório, se a gente tivesse vendido aquela quantidade de produtos, a gente tinha alcançado mais de 1.700.000 reais em vendas e a gente não tinha produto para entregar. Então, foi um grande ensinamento também de não ter produto com o boom do mercado que estava naquele momento. E aí eu coloquei essa outra dica aqui, que foi um grande ensinamento para nós também, como é importante a gente vender o nosso produto. Quando a gente coloca o produto no mercado, principalmente quando o cliente começa a pagar pelo produto, todo o cenário da empresa muda, né? Porque a gente fica, é muito importante validar, é muito importante testar, mas quando a gente realmente vai oferecer o produto, quando a gente realmente, o cliente vai pagar por esse produto, muda tudo, muda tudo. É muito importante, eu posso dizer assim que no nosso caso foi de um patamar A para um patamar B de produto, de momento, de negócio como um todo. e aí esse é um grande ensinamento que ficou para nós em toda a jornada empreendedora, assim que a gente precisa colocar o produto no mercado para ver se tem demanda, se o pessoal vai querer, se o pessoal vai pagar, para começar a ter o feedback de problema para ir consertando, para ir arrumando, mas a gente não precisa ficar só na nossa bolha, a gente tem que ir para o mercado e entender o mercado. Diante disso tudo, vendendo a loja, começando a vender o PIP também, que a gente começou em 2015 a vender o PIP, a gente estava nessa situação muito complicada de financeiro ainda, tentando dar a volta, e a gente se mudou para uma região muito interior lá da nossa cidade de Mito Gonçalves, e aí foi onde a gente teve a ideia do boletão, a gente tinha muita dificuldade de pagar os boletos no mês pelo fluxo de caixa, por trabalhar por conta, por estar morando longe do centro, então às vezes tinha que ir até o centro da cidade, pegar um valor lá em mãos e pagar na lotérica um boleto, ou ia receber o dinheiro amanhã, não tinha dinheiro para pagar hoje, era um problema que a gente enfrentava com relação ao pagamento de contas, e aí a gente procurou no mercado, não tinha nenhuma solução que oferecesse facilidade para você pagar o boleto e também um crédito de curto prazo, de um dia para o outro, de uma semana para a outra, ou de um mês, sem que você precisasse pegar um empréstimo, fazer uma contratação de crédito muito grande, não tinha nada no mercado, e aí a gente teve a ideia do boletão, e eu comecei a desenvolver o boletão, então o Ezequiel ficou na PIP, e eu comecei a desenvolver o boletão em 2016, hoje eu estou à frente do boletão, com outras duas sócias, e o objetivo do boletão é facilitar toda a jornada de pagamento de boletos, você consegue unificar seus boletos, todos num só, então você tem cinco boletos, você consegue unir eles não só para fazer um único pagamento, e também você tem o acesso a crédito para ter mais prazo nas datas de vencimento. Aqui alguns ensinamentos também que essa jornada me oportunizou, eu passei pela situação de ter mais de um negócio ao mesmo tempo, então fiquei trabalhando na PIP, tendo a imóvel em paralelo, teve a loja, teve a consultoria em psicologia, depois quando a gente teve a ideia do boletão, eu fiquei muito tempo na PIP, até de fato tocar o boletão como principal, então eu passei por essa experiência de ter mais de um negócio ao mesmo tempo, isso é muito comum quando a gente empreende, principalmente quando a gente está no início, a gente fica, vou sair do meu emprego para empreender, como é que vai ficar a minha vida financeira, como é que eu vou dar a volta, então eu tive essa experiência, chegando no momento que a gente precisa tomar decisões, estar full time, estar dedicado, estar concentrado e com foco no negócio é muito importante, às vezes a gente quer fazer muitas coisas e nenhuma sai do papel, nenhuma dá o resultado de fato que precisa, então eu passei por essa experiência e a gente precisa, chega um momento que cada um entende um momento que precisa, qual caminho seguir, um outro ponto que eu queria compartilhar com vocês é a parte de investimentos, a gente recebeu um investimento anjo na PIP, a gente recebeu um investimento anjo no boletão também e um ponto muito importante, que foi um dos principais ensinamentos que eu tive com relação a investimento, saiba o que você quer fazer com o dinheiro do investimento e use esse capital para que você possa sair de um patamar e ir para o outro com o seu negócio, então use esse capital para ir do ponto A ao ponto B, com nós, por exemplo, aconteceu de chegar ao investimento e tipo, e agora? Para onde a gente começa? O que a gente vai fazer? E assim, por mais que você tenha um plano, por mais que você tenha tudo planejado, vou fazer isso, 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 quando o dinheiro cai na conta, a gente começa a sentir o peso da responsabilidade, então saiba quando realmente você precisa receber esse investimento e saiba o que fazer para que seja relevante para mudar o seu negócio de fato. Um outro ponto é a parte jurídica também, é muito importante estar sempre tudo documentado, tudo acordado, tudo bem definido com parceiros, com investidores, com sócios, parte jurídica, assim, é um grande respaldo que o empreendedor tem, porque pode dar muito problema lá na frente, e aí você tendo os documentos que precisa para se resguardar e tendo delimitado todos os pontos, é o que vai conseguir te salvar, conseguir te auxiliar quando alguma coisa der problema. contrato bom é aquele que a gente nunca precisa mexer, quando a gente precisa pegar o contrato da gaveta é porque deu algum problema, mas a gente precisa ter para ficar bem resguardado. A gente passou por algumas situações, por exemplo, como se recebeu um investimento na época da PIP, depois, um tempo depois, a gente tinha combinado em tranches o investimento e aí um dos investidores ficou doente, aí no meio do caminho não quiseram mais investir, quiseram parar o investimento, aí iam nos deixar na mão, então, tipo, essas coisas acontecem e ter documentos jurídicos que ajudem é muito importante. Um outro ponto é a questão de sociedade, saiba muito bem quais são os princípios dos seus sócios quando você for convidar os sócios, quais são as prioridades de cada um, conheça muito bem os seus sócios porque é um casamento. E aí tem um ponto interessante também porque eu sou sócia do meu marido e empresa também, então esse é um outro ponto também legal, mas é muito importante você saber quem você está trazendo para trabalhar do seu lado porque sociedade é um fator, o time é um fator muito importante que vai determinar muito se o negócio vai dar certo, se o negócio vai para frente ou se o negócio não vai andar. E aí as prioridades de cada um aqui é muito importante você saber e definir e acertar tudo antes mesmo de começar também. Founders Mulheres aqui é um ponto bem interessante também quando eu fui montar o boletão o mercado financeiro ele é bem determinado bem comandado por homens um mercado bem masculino e eu busquei um diferencial e chamei outras duas mulheres para ser minhas sócias no boletão. Então hoje é eu a linha Fernanda a Fernanda na parte de TI e a linha Design e aí a gente se complementou nos perfis e também a gente é só mulheres no time e aí a gente enfrenta inúmeras situações por ser só mulheres principalmente no mercado financeiro também mas é uma trajetória bem legal bem interessante também. Elas já são mães eu não sou ainda mas aí a gente se depara e eu vejo isso muito claro a diferença de eu com as meninas no boletão para o Ezequiel por exemplo que é o homem no PIP o quanto as mulheres acabam pela sociedade em se determinar isso ainda isso ainda é fato as mulheres tem uma carga muito maior na relação da casa na relação dos filhos então a gente acaba ficando um pouquinho mais sobrecarregadas e tem que conseguir fazer esse jogo para conseguir empreender um trabalho com a vida pessoal com a vida familiar um outro ponto também empreender em casal fiquei praticamente nove anos trabalhando junto com o Ezequiel tem pessoas que não conseguem tem pessoas que não dá certo para nós sempre deu certo foi muito legal sempre se tem aí empreendedores que estão vindo que empreendem junto com o marido com a esposa sabe mais ou menos o que eu estou falando as dificuldades que a gente enfrenta também conciliar a vida pessoal com a profissional também mas é um ponto bem interessante também e o último minha última dica que eu queria deixar para vocês é faça acontecer né faça acontecer a gente as vezes enrola demais no desenvolvimento de produto enrola demais com parceria enrola demais com possível investidor acha que vai dar certo e fica enrolando 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 e não faz acontecer eu já passei muito por isso de esperar uma parceria e achar que vai acontecer e demorar para colocar ela no papel fazer ela acontecer um investidor uma promessa de investimento também ficar sonhando com isso e não acontecer então minha dica é faça acontecer não demore o mercado ele é rápido o mercado ele é grande se você não fizer tem outros que vão fazer então quando errar tenta aprender com o erro para ser melhor para fazer melhor mas faça né coloque no papel e haja isso é muito importante não enrole essa palavra que eu queria deixar também que eu fiz muito isso em toda a minha trajetória e talvez se eu tivesse ido mais rápida teria acontecido muitas coisas melhores e o negócio teria avançado muito mais também aqui eu tenho os meus contatos tem o Instagram da PIP tem o Instagram do Boletão o meu e-mail também depois das perguntas a gente pode trocar mais ideia se não der tempo tem os meus contatos aí também eu fico à disposição para quem quiser conversar um pouquinho mais beleza obrigado vou interromper aqui a tela show de bola Ariane manda a bala Jamil bem primeiramente obrigado pelo convite Fábio e a família Sebrae da qual a gente faz parte é muito feliz estou muito feliz de voltar aqui eu fiz parte do Startup SP do ano passado e a gente tem a We Care como a nossa startup a We Care ela foi fundada desde 2018 mas como o Fábio falou a gente ao longo do Startup SP a gente fez várias modificações com todos os ensinamentos deles então o nosso propósito desde o começo era ser a primeira startup voltada para atendimentos médicos de urgência e emergências utilizando telemedicina e inteligência artificial em ambulâncias e resgates as unidades de saúde através de plataformas móveis como celulares e tablets para o atendimento de trauma físico e infarto agudo eu não vou entrar muito no critério mas só para vocês terem uma ideia trauma físico e infarto são as principais causas de morte hoje no mundo segundo a Organização Mundial de Saúde e o atendimento hoje vocês vão ver que é um pouquinho prejudicado então você acaba tendo um desfecho ruim dessas vítimas bem eu sou médico há 20 anos formado já trabalhei no primeiro projeto de telemedicina então como a Ariane falou é muito importante a gente ter um background uma experiência prévia no assunto então já trabalhei num projeto pioneiro na Zona Leste de São Paulo onde a gente atendia os pacientes por telemedicina com infarto agudo eu sou cardiologista e a gente atendeu mais de 1.007 pacientes em 4 anos e meio reduzimos 41% a mortalidade por infarto em São Paulo e reduzimos 1 milhão de dólares ao SUS porque a gente reduzia o tempo de atendimento melhorava desfechos gastava muito menos enfim acabamos publicando quase 20 papers aí na literatura com esse projeto eu acabei criando a We Care e daí começou toda a minha jornada de empreendedorismo só para vocês terem uma ideia o problema que a gente ataca que a gente enfrenta na We Care é que todo atendimento depende para que o paciente chegue até um hospital onde tem um neurocirurgião no caso de trauma físico ortopedista ou cardiologista ele tem que passar por uma cadeia de ações que são muito pouco eficientes são duas ambulâncias ao invés de uma você tem 90% dos atendimentos não por não especialistas são médicos generalistas muitas vezes até enfermeiros etc então você acaba não tendo uma orquestra de ações e o atendimento então passa hoje em média de dois dias sendo que a gente tem até seis horas para atendimento dessas vítimas então a gente buscou de fato entender o problema e para a gente poder criar o produto em 2018 eu e o Isaac meu sócio a gente fundou o Teletrauma que foi através desse protótipo que eu fui para Stanford e entre as 70 ideias de 2018 o Teletrauma ficou entre as dez melhores ideias e a gente incubou junto com uma turma de Stanford o Teletrauma depois desse produto nós começamos uma validação do produto o Teletrauma é uma plataforma móvel que permite suporte ao atendimento aos profissionais que atendem vítimas de trauma físico tanto para dentro das ambulâncias quanto para as unidades primárias e secundárias onde não tem especialistas conectando o especialista 24-7 nesse atendimento e dessa forma a gente cria também dados em tempo real e por uma plataforma de inteligência artificial a gente consegue mapear os lugares onde tem maior incidência de trauma e gravidade e consequentemente gerar dados para a saúde pública esse foi o nosso primeiro produto o Teletrauma a gente começou uma validação também na Zona Leste foram mais de 250 pacientes 138 profissionais de saúde otimizamos em 30% as cirurgias de trauma e 40% de redução de transportes inadequados porque a gente orientava de fato quem precisava ir e dava suporte no local sem precisar transferir o paciente reduzindo 20% os custos porque os pacientes acabavam chegando muito melhor do que se não houvesse o Teletrauma com isso a gente gerava uma receita para o hospital só que assim a gente depois da validação a gente foi para o mercado e a gente enfrentou várias barreiras apesar de ter ganhado o prêmio hospitalar no Sebrae e durante o processo de aceleração do Sebrae SP nós identificamos que era muito difícil você vender o Teletrauma com uma plataforma B2B naquele momento até porque a gente não tinha a telemedicina totalmente regulamentada no Brasil a gente estava construindo um produto novo e é muito difícil você vender um produto B2B totalmente inovador então a gente começou uma jornada agregamos outros produtos ao Teletrauma para tornar ele um pouco mais atraente ao mercado e dessa forma a gente criou a Amia a Amia é uma plataforma também digital que permite o atendimento também dando suporte aos profissionais da área de saúde que atendem vítimas com dor torácica ou infarto agudo e através de uma fotografia do celular por plataformas construídas dentro da WeCare a gente falava por inteligência artificial qual a probabilidade daquele elétron ser um infarto agudo sabe vocês terem uma ideia hoje um humano para fazer esse diagnóstico em torno de 82% no melhor cenário então a gente por quê? porque é muito difícil você olhar aqueles sinais e nós conseguimos construir depois de seis meses de trabalho um projeto onde a gente através de uma fotografia dizia a probabilidade de infarto e no caso de infarto o que fazer com uma acurácia em torno de 95% e mais de 15 mil eletrocardiogramas então nós entendemos durante a nossa jornada do teletrauma que aquilo ainda era muito pouco então a gente agregou a AMIA como um projeto e hoje a WeCare ela entrega uma solução para B2B aonde o profissional de saúde atende vítimas de trauma físico e infarto agudo que era desde o primeiro momento o nosso core business também ainda no segmento B2B e hoje nós estamos inclusive fazendo também integração com dispositivos de ultrassom para dar suporte também a trauma de abdômen e trauma de tórax através da análise de imagem bem a gente mesmo assim quer agregando mais um produto sempre a gente teve dificuldade não era muito fácil apesar de ter ganhado o prêmio do Health Nover Investor Summit e também os prêmios no Startup SP do qual a maior parte de vocês estão participando mas mesmo assim tendo toda a notoriedade de produto é muito difícil você trabalhar com vendas eu sou médico a gente nunca teve de fato essa facilidade mas mesmo assim a gente continua em frente eu acho que a resiliência é um ponto fundamental em dezembro de 2019 desculpa do ano passado a gente entrou no Distrito Inova HC que é um ecossistema onde só tem Health Tax e lá de fato a nossa história muda porque nós conseguimos a atenção de um investimento pré-seed e aí a gente conseguiu de fato construir a WeCare passando de 3 para 12 funcionários e por incrível que pareça acho que é o mundo conspira a favor de quem tem a resiliência e a batalha houve uma liberação da telemedicina para atendimento no Brasil e também pelo Conselho Federal de Medicina e Ministério da Saúde isso por conta da pandemia do Covid-19 e daí nós vimos o seguinte bem o que a gente vai fazer a gente não conseguia mal falar sobre o teletrauma e a Ania a gente bem vamos agora porque só se fala de Covid acho que todo mundo está participando disso então vamos criar o TeleCovid o TeleCovid foi lançado em abril de 2020 mais precisamente no dia 2 de abril é uma plataforma onde a gente permite o usuário qualquer um inclusive vocês quiserem acessar podem baixar o aplicativo diretamente do site ou acessar diretamente uma web page e fazer uma consulta de acordo com seus sintomas totalmente gratuita e anonimizada a gente consegue então nos casos de algum risco informar qual é a probabilidade de risco e levar você para um atendimento médico de domingo a domingo de 7 a 19 a gente começou de segunda a sexta e aí já expandiu com mais de 60 médicos hoje em atendimento da população até aí era uma plataforma gratuita só que devido a história do Covid e a pandemia a gente conseguiu levar tanto a questão da informação de dados a questão do produto em si que a gente sempre focou nessa questão acho que é muito importante todo mundo saber de fato o que quer entregar e um do core business da We Care é sempre criar dados em relação à saúde que são muito precários então isso é de fato uma proposta de valor a gente consegue inclusive mapear os usuários de acordo com as informações no sistema então vejam vocês que a gente começou no dia 2 hoje a gente tem muito mais de 2 mil atendimentos não só no Brasil como também até fora do Brasil por brasileiros que moram fora aqui tem só para vocês terem uma ideia então assim ficar atento no mundo como o mundo está evoluindo e tomar ações rápidas como a Ariane falou você de fato tem que fazer essas medidas de uma velocidade muito rápida porque hoje tudo acontece muito rápido a gente tem muito mais de 2 mil acessos e a plataforma está aqui está em operação quem quiser inclusive pode utilizar e nós vendemos inclusive para o México então para quem estava lá com aquela dificuldade de vender num território nacional a gente conseguiu fechar um contrato inclusive em dólar então a gente tem um contrato já com o México e graças a Deus está indo muito bem então assim como palavras finais eu acho que a gente precisa aqui é uma é uma piada porque quem que de fato leva a transformação digital na sua empresa é o mercado não é o CEO não é o CTO não é o CIO não é nada disso é de fato o mercado então o mercado que nós vimos uma spin-off da WeCare de tudo que a gente vinha fazendo a gente usou as nossas ferramentas para criar um produto em 72 horas e a gente conseguiu lançar no mercado então de fato o Covid-19 é o nosso grande transformador digital da WeCare e a gente tem que estar atento ao mundo o mundo VUCA de alta complexidade alta volatilidade com ambiguidade e incertezas a gente tem que estar como empreendedores e como startup olhando de fato o que está acontecendo e eu trago até uma brincadeira para quebrar um pouco essa coisa do médico que nem todo mundo a gente tem na WeCare o KVUCA que é tudo isso do mundo VUCA mas o trabalho com intenso esforço e incessante então a resiliência eu acho que é a palavra maior hoje a gente conseguiu de fato reestruturar os nossos propósitos hoje a WeCare ela está desenvolvendo já com dinheiro de investimento uma plataforma para atendimento não só para trauma não só para infarto mas para qualquer doença não só no modelo B2B como a gente já vinha fazendo mas também no modelo B2C que a gente acredita que a telemedicina agora veio e ela vai ficar e a gente já tem já solicitação de produto como a Ariane falou antes mesmo de entregar o produto então essa plataforma nossa já tem já proposta já de contrato antes mesmo de ser lançada em torno de 30 dias a gente vai colocar no mercado aqui tem os meus contatos então quem quiser pode dar um print aí da tela eu estou à disposição Fábio para qualquer dúvida e perguntas obrigado mais uma vez opa obrigado a você Jamil obrigado também você Ariane para quebrar o gelo nessa reflexão do VUCA que você estava expondo o seu CAVUCA eu queria dizer que a gente vai precisar de um Excel VUCA porque elevado a quinta a décima potência cara é impossível eu estava até brincando aqui com o pessoal da comunicação que está apoiando agradecendo aí a eles sem eles não haveria essa entrega a gente está numa montanha russa e no escuro né rapaz a gente não sabe se desce sobe direita esquerda nem a gente sabe fica tranquilo e assim começando aí a costurar nosso bate-papo até para os participantes do Bootcamp que não estão no atual ciclo essa foi a proposta principal de abrir e a gente está construindo esse conhecimento junto é a We Care né do Jamil a Ariane Boletão e tantas outras aí elas foram startups destaque no startup SP do ciclo e fique muito bem claro que startup destaque não é startup melhor né ou pior que nenhum é só uma maneira de a gente continuar a trabalhar ano né e também trazendo um manhã fortura né o startup destaque né o Demodei estadual ele serve não só para para aproximar essa conexão de mercado né a qual o diretor técnico Ivan Rusden colocou ontem mas também dá condições para o nosso MVP então vejam pessoal participantes que na unidade de inovação tecnologia do Sebrae São Paulo também é uma startup né se adaptou ao mercado entregando um design sprint online tá se adaptando ao mercado entregando o bootcamp online assim como o Jamil ponderou aí do tele telecovid para o México parabéns aí por essa essa capacidade de execução Ariane também aí com essa duplicidade triplicidade de negócios né o Ricardo comentou ontem sobre essa experiência também então não é mágica tá pessoal é aquilo que a gente estava falando a ideia não vale nada é necessário aprender testar momentos né experiências de tangibilização materialização antes de sair codando antes de sair contratando né então é é diferentemente aí desse já comentou sobre isso né empreendedorismo inovador empreendedorismo tecnológico ele é diferente do empreendedorismo de base tradicional nesse quesito também né então não tem mágica conte com a gente sobre esse apoio os nossos contatos estão aí na descrição do youtube né as inscrições do Startup SP estão abertas né só acessar startup.sebraesp.com.br a gente vai ter o enorme prazer aí de apoiá-los aí no semestre que vem a qual a gente vai continuar com distanciamento ou sem Jamil tem que ser não tem como né tudo vai ser tele agora né telemedicina teleconferência ensino à distância e assim só queria comentar uma coisa Fábio acho que a Startup SP me ajudou muito em entender algumas dúvidas que nós tínhamos ao longo da nossa jornada né então por exemplo quando a gente entrou por isso que o Fábio falou a gente mudou na verdade o Lomba We Care sempre existiu mas a gente falava como teletrauma né a gente é o teletrauma enfim só que de fato era apesar de ser muito grave né o trauma físico a principal causa de morte abaixo de 45 anos etc enfim a gente precisava agregar mais produto então assim o fato de construir a AME a gente atraiu a atenção de investidores então a gente passou a agregar não só ser um pronto-socorro na nuvem que era o nosso propósito depois de sair do Startup SP para trauma, infarto talvez em AVC né e por aí vai a gente conseguiu manter num momento super difícil né de investimento e tal a gente conseguia receber esse investimento e e agora construir um produto novo não só para só o pronto-socorro na nuvem mas talvez talvez o hospital na nuvem que é exatamente o nosso propósito então o Startup SP ajudou a gente muito a configurar isso e aquela frase né get out of the build né isso para mim sempre ficou martelando na cabeça então assim por mais que a gente batia nas portas para falar sobre teletrauma e depois da AME a gente sempre teve muita dificuldade até que senti que o mercado de fato era outra coisa enfim e a gente vai obviamente agregar tudo isso num produto único mas é muito importante ouvir o Startup SP os mentores as mentorias externas as mentorias internas fizeram toda a diferença na criação do nosso DNA então hoje todo mundo está muito alinhado dentro da empresa a gente tem um propósito muito grande e isso faz toda a diferença então eu aconselho mesmo quem não se inscreveu se inscreva eu participei de outras incubações barra acelerações como o Stanford mas o Startup SP tem um foco de mercado e mercado nacional com várias redes de networking etc que fazem muita diferença e eu aconselho vocês ouvirem porque o pessoal sabe muito e eu levo vários ensinamentos tem várias anotações no meu no Moleskine aqui para a gente poder sempre estar lendo para poxa ouvir isso em algum lugar anotem vá atrás enfim e podem procurar a gente a gente está super aberto aqui para poder ajudar vocês todos tá bom legal aproveito só para comentar a fala do Jamil faço as mesmas palavras as minhas só queria acrescentar que é muito legal ter o Sebrae como parceiro hoje o Sebrae ele é um grande parceiro não só da PIP do Boletão mas meu como pessoa também e aí todo o networking que a gente consegue através de ter essa conexão com o Sebrae de participar do programa de Sebrae também é muito importante toda a jornada bem legal aproveitando Ariane fazer uma pergunta para você especificamente com base nessa experiência do Startup SP para quem não sabe no Startup SP é necessário fazer 100 validações presenciais tanto você quanto o Jamil fizeram fala um pouquinho mais desse processo da importância e o que vocês aprenderam com isso esses macetes essas dicas e também se você puder adaptando como você faria hoje se você tivesse no Startup SP 2020 sem essa possibilidade com distanciamento social essas mesmas validações extremamente necessárias para mitigar riscos e construir a proposta de valor assertiva ao mercado legal como o Jamil disse eu também participei de vários outros programas tanto antes com a PIP depois com o Boletão também e cada programa ele é importante dependendo do momento que você está do negócio então tem programas que são para quando você está em alta escala tem programas que você está quando não tem produto é só uma ideia tem programas que podem te auxiliar em cada processo no nosso caso quando a gente entrou no Startup SP a gente tinha uma versão uma versão bem beta do Boletão já para gerenciamento financeiro o pessoal podia cadastrar os boletos e receber lembretes nos vencimentos o objetivo do Boletão macro é oferecer a unificação do pagamento e o acesso a crédito isso era algo que a gente ainda não estava oferecendo quando a gente entrou no Startup SP e a gente começou esse processo de validar essa parte através dessas sem validações que a gente fez durante o programa na época foi muito legal a gente não tinha feito isso antes com um volume considerável de pessoas e aí isso foi importante para a gente coletar diferentes feedbacks e aí a gente entrou em contato na época com pessoas físicas com pessoas jurídicas para entender os diferentes cenários e quem tem a maior dor de fato e aí foi muito importante assim para a gente poder realmente boleto hoje a maioria das pessoas tirando adolescente criança a maioria das pessoas tem que pagar mas quem de fato tem dor uma dor grande e que não está resolvendo hoje com alguma coisa que já tem no mercado então esse foi o ponto assim primordial que a gente levou em consideração para as validações e a gente fez na época presencial fez com alguns que eram de outras cidades mas distante a gente fez virtual também e aí é interessante para você pegar também diferentes cenários geográficos para entender a realidade a gente fez algumas por ligação algumas a gente foi nos locais e foi muito importante para a gente realmente ter um feedback assim bem preciso na época também a gente estava fazendo um trabalho bem interessante como a gente já tinha um app beta a gente estava fazendo um trabalho de UX e aí a gente usou o Design Sprint que foi para nós foi sensacional a gente a gente chegou a gente implementou mudou praticamente tudo que a gente estava pensando através do resultado que a gente teve no Design Sprint e foi legal porque assim a gente já estava há um bom tempo com o boletão e pensando como vamos fazer o fluxo como vai ser todo o o cliente vai entrar o usuário vai entrar no app como é que vai ser todo o processo e quando a gente foi para o Design Sprint a gente pensou bom a gente já tem algumas coisas em mente vamos tentar pensar coisas que a gente nunca pensou antes e aí a gente fez isso e aí foi o que a gente acabou desenvolvendo no app atual então a gente isso foi bem legal porque nossa a gente nunca tinha pensado nisso e realmente foi o melhor fluxo e a gente acabou implementando então foi realmente assim bem proveitoso e aí a gente conseguiu fazer um app todo bem bem legal com esses insights do Design Sprint com todas as validações que a gente fez e tentando afunilar o máximo de quem quer o nosso público algo de fato hoje a gente está assim numa situação surreal quando eu coloco máscara, luva para sair para ir no mercado eu fico assim nossa não dá para acreditar que no ano que a gente está com a tecnologia que a gente tem a gente tem que sair desse jeito em casa porque tem um vírus que a gente pode pegar e pode ser devastador então assim foi um negócio que veio de repente mexeu com tudo mexeu com a gente como pessoa mexeu no mercado econômico mexeu na ciência mexeu na saúde mexeu nas famílias mexeu em tudo e a gente tem que realmente se remodelar agora se eu tivesse participando do Startup SP nesse momento eu já pensaria tentaria adequar a minha solução para o mercado atual como que eu vou digitalizar ao máximo como que eu vou falar com as pessoas o mais digital possível como é que o meu produto pode que nem o Jamil falou como que eu vou decolar meu produto para que se aproveitar dessa situação para levar um benefício a mais para as pessoas nesse momento então por exemplo no caso do boletão a gente está falando de boleto quantas pessoas vão na lotérica vão no banco ainda pagar boletos de forma manual como eu nesse momento atual que é ruim a pessoa sair de casa que é ruim ela está lá em contato ir em um ambiente onde tem muitas pessoas circulando como é que a minha solução pode ajudar e evitar isso para ser de uma forma mais segura para a pessoa então ter esse mindset pensando nesse momento atual para conversar para fazer as validações para ajustar o produto para se aproveitar desse momento não só para ter um ganho individual mas sim pensar como a sociedade pode ganhar através do produto também então esse é um ponto bem importante que eu acho que eu levaria em consideração legal Jamil Roberto Duarte aqui no YouTube está dizendo que gostou de tudo do que você falou mas o telecovid é a cereja do bolo nós também achamos e queremos que você realmente resolva o problema que é um problema global e também faturando muito e por que não qual é o problema agregando valor não tem problema te pergunto não com um mindset de médico a qual enfim você é tem informação mas do ponto de vista business e também se você puder falar acho que o seu CTO talvez seja a melhor pessoa mas do ponto de vista dados não teria como mapear a doença essa situação toda se toda a população ou pelo menos a cidade de São Paulo a qual a gente vai entrar num rodízio feroz enfim mais limitações usassem a sua plataforma fizessem os testes e passando também os resultados ao Ministério da Saúde como é que você vê isso do ponto de vista dados business para eventualmente ajudar também as startups que trabalham com dados com big data exato obrigado aí Fábio obrigado pela pergunta sem dúvida nenhuma eu acho que dados em saúde eles são muito precários e isso numa situação como uma pandemia ela faz muita muita necessidade porque se eu sei os lugares no caso vou falar um pouco do telecovid um dos um dos pilares a We Care ela tem alguns pilares então ela ela usa o suporte a quem está usando o sistema pode ser no caso do telecovid B2C no caso do teletraumâmbia no B2B então a gente já dá o suporte aquele atendimento a gente faz telemedicina então telemedicina ela não é o fim ela é o meio dentro do nosso produto então assim muitas vezes o próprio sistema já dá o suporte você não precisa fazer a telemedicina mas enfim ela está disponível para quando se faz necessário e gestão de dados em tempo real então porque o 3 eu nunca tive ideia na ideia do W3 era porque o E em digital é 3 enfim mas a gente sempre teve 3 pilares que são o suporte a telemedicina e a gestão de dados a gente entende tanto no teletrauma quanto no telecovid que quando a gente mostra os pontos onde estão os usuários e de acordo com a gravidade e o risco esses dados podem ser usados para que? para você intensificar uma medida de saúde pública como? o governo pode ir lá e falar olha na região aqui oeste onde eu moro tem uma grande quantidade a gente faz essa geolocalização de pacientes que tem alto risco então a gente precisa fazer uma ação aqui mais do que por exemplo numa zona sul que não tem tantos casos assim estou usando uma situação hipotética mas que quando a gente fala em dados em tempo real em saúde eles não existem ainda por vários motivos primeiro que saúde são dados sensíveis qualquer dado de saúde é um dado sensível você precisa trabalhar muito bem com isso então você colocou muito bem nosso CTO a gente tem hoje uma parte dentro da UICARE que é só questão de segurança de cyber security porque a gente tem todas as recomendações a gente tem legislações que regem isso não são tão ainda muito bem definidas no Brasil mas estão indo para um caminho desse e a gente tem que atender todas essas questões então a gente tem uma tanto existem não vou falar um monte de sofrimento mas por exemplo HIPAA compliance tem que estar HL7 FIRE que tem que ser um sistema de comunicação integração então isso tudo a gente tem que estar preparado então por isso que hoje a gente não tem muito dado em tempo real mas eu vejo isso como uma oportunidade então a UICARE ela se preocupa com isso sim a gente tem os relatórios então a gente consegue ofertar esses relatórios agora se você me pergunta é interesse do lado do governo receber isso a gente tem uma certa barreira de entrada também quando você fala olha é gratuito mas quem quiser doar pode doar é uma plataforma enfim está lá no apoia-se etc mas independentemente de ter ou não ter o apoio a gente vai rodar gratuitamente porque é uma situação de pandemia a gente sabe disso mas esse valor ele é convertido exatamente para o telecovid porque a gente gasta infraestrutura na nuvem a gente tem um sistema hoje de cloud e computing muito pesado de saber segurança muito grande mas mesmo assim a gente entende que é importante agora o governo de um modo geral ele interessa sim para sistemas de inovação e tecnologia só que eles são um pouco mais lentos do que o mercado então a gente tem todo o interesse e a gente já fez contato com várias secretarias municipais e estaduais de saúde mas o processo é um pouco mais lento mesmo sendo gratuito então da nossa parte não há nenhuma barreira mas a gente sente um pouco que o governo ele não sabe como contratar é ruim é péssimo mas é uma oportunidade porque quem souber de fato e tiver preparado para esses momentos com certeza vão sair na frente lá quando eles tiverem condições de serem early adopters de tecnologia então a gente está vendo isso a gente acredita nisso mas por incrível que pareça a gente consegue vender para empresas a gente consegue vender para seguradoras de saúde a gente consegue vender para hospitais a gente consegue vender fora do Brasil mas dentro do Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande isso eu espero que isso mude né depois do covid mas e acredito que vai mudar sim mas eu vejo como oportunidade é uma barreira óbvia mas eu entendo como a gente tem que estar preparado para isso entendeu é isso aí como foi comentado né por você também a palestra anteriores aí né o mercado em quem faz né a startup virar se não for assim a startup morre na praia Ariane uma pergunta aqui da Joana olha lá a presença feminina aqui Araújo Félix né ela gostaria que você abordasse essa questão de societária né que você colocou como ela fala como filtrar né inclusive pelo interesse real ela diz que sente um movimento de primeiro quero saber se é um bilhete premiado depois eu entro aí no bolão né então a gente vê muito isso também na questão dos startups weekends né que o pessoal às vezes tem o primeiro contato e aí decide tocar startup depois do final de semana e aí como fazer essa peneira né se se a pessoa tem o perfil se se tem sinergia e se a ideia realmente vai pra frente ou não é olha eu assim hoje depois de várias experiências com diferentes sócios também eu acho muito importante você conhecer você conhecer o sócio que está que você está trazendo para a equipe sociedade não é colaborador sociedade é diferente você não pode desfazer de forma fácil não é simples então você tem que conhecer bem a pessoa e tem que ter sempre muita transparência a conversa muito aberta e tem que você tem que sentir uma aposta de todos os lados então não pode ser assim eu vou entrar porque por exemplo o Jamil agora fez uma solução para o corona porque a situação do corona eu vou entrar só agora porque agora vai estourar não sabe tem que ter uma aposta e uma dedicação mesmo quando o mercado não é corona por exemplo então você tem que e aí pode acontecer em uma situação assim que sim o mercado vai fazer sua empresa ser muito mais rápida e crescer muito dar esse boom assim do que precisa mas tem que tem que haver uma sinergia assim de interesses tem que ter uma transparência na conversa na minha percepção tem que ser tudo bem definido desde no início desde o começo você tem que ter bem definido o que cada um vai fazer qual que é o objetivo de cada um com aquele negócio quais que são as prioridades de cada um porque a questão de prioridade ela vai interferir muito quando o negócio vai ser uma bolada ou não que aí entra a questão de resiliência quando você está lá tentando 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 e aí começa a levar os primeiros não do cliente primeiros não de parceiro começa a dar problema no produto quando começa a ter os problemas reais aí você precisa ser resiliente e aí só vai ser resiliente e querer continuar no negócio quem está com aquela mesma vibe com aquele mesmo objetivo então isso é um negócio que precisa ser definido muito cedo para não haver frustração de expectativas em nenhuma das partes então alinhar as expectativas e alinhar prioridades alinhar interesses é muito importante eu já vi por exemplo situações de um exemplo eu as minhas sócias do boletão elas não estão em São Paulo eu não era daqui hoje eu estou em São Paulo mas por exemplo chegar um momento que a empresa inteira precisa vir para São Paulo e aí não é prioridade dos outros sócios vir isso já vem startup quebrar porque os sócios não querem ir se mudar de cidade teve uma demanda para mudança de investidor ou de mercado mesmo de parceria e os sócios não querem e aí o negócio quebra então é isso são situações que você tem que alinhar as expectativas no início e ajustar tudo para quando vier essas situações já estar preparado e bem delimitado a posição de cada um legal e aproveitando aí esse contexto e é uma pergunta para ambos se puderem elucubrar na mente a resposta não é uma receita de bolo mas só para consolidar esse grande final do nosso bate-papo e tudo que vocês já passaram na vida profissional e também a questão empreendedora cinco degraus cinco etapas do zero até a primeira nota quais são esses cinco mais importantes lembrando que não tem certo ou errado é uma questão mesmo tácita de cada um quem quiser responder primeiro fica à vontade cinco só cinco vamos lá os cinco maiores exato os mais relevantes para você para você não é que isso é importante porque assim as minhas dificuldades talvez não sejam as mesmas da Ariane ou de qualquer outro empreendedor porque assim o mercado onde eu atuo é diferente dos outros mercados então assim eu vou falar da minha experiência então assim eu acho que desculpa só para cortar um pouquinho a sua fala você quer as cinco maiores dificuldades obstáculos cinco etapas do zero até as primeiras notas Fábio acho que o primeiro é eu vou falar do founder eu acho que a cabeça do founder tem que estar muito equilibrada então assim você tem que estar preparado a receber não acho que você tem que estar preparado ao insucesso você tem que saber que uma startup já é uma empresa nascida falida quebrada você não tem nota você não tem dinheiro você é um cara um lutador de um homem só você tem que saber isso se você não está preparado para isso eu aconselho realmente não começar porque você vai você vai você vai se deparar muito com isso então primeira coisa a cabeça do founder o equilíbrio dele e etc e o momento que ele vai começar a fazer isso o segundo eu acho que você precisa ter um propósito tem que ser de fato algo que vai impactar alguma coisa ou mudar algum fluxo já existente ou resolver uma dor e quanto maior essa dor maior o interesse pelo seu produto então sem dúvida nenhuma o propósito da sua startup tem que estar muito focada em resolver uma dor de preferência global então se eu puder dar uma dica e aí eu vou falar um pouco da nossa porque assim trauma físico infarto agudo covid são problemas globais então assim é muito mais fácil como eu te falei vender hoje para mim fora do Brasil do que dentro do Brasil tá então só até porque o mercado do Brasil sei lá 250 milhões de pessoas a gente está falando de globo então você imagina a capacidade de escalonamento desse seu produto então pensa sempre global tá então esse é o segundo segundo a questão a terceira é fique próximo de pessoas que tem o mesmo interesse de você eu passei ao longo da minha jornada de empreendedorismo por pessoas que realmente nunca me agregaram nada ou até mesmo quiseram me tirar alguma coisa né então isso como nós estamos muito aí por isso a cabeça do founder importante como você está num momento muito de flutuações e incertezas o empreendedor ele fica disponível a um mercado de pessoas que querem de fato usufruir ou tirar alguma vantagem né infelizmente isso é muito comum então preste atenção quem está do seu lado qual é a finalidade dessa pessoa em relação a você em relação a sua empresa e sempre olhe com um olhar crítico em relação a isso né então a terceira dica é fique próximo de pessoas realmente que tem o mesmo interesse que você né a quarta dica é nunca deixe um modelo de negócio totalmente fechado né então se você tem um produto e que o modelo de negócio é só aquele esquece né você vai é muito engraçado eu faço um paralelo um pouco com a área médica quando você vai vender um produto para alguém e alguém tá ouvindo você pela primeira vez e começa a te fazer perguntas no meio do caminho e aí você fala poxa eu vou ter que mudar esse modelo de negócio ao longo da fala dele para você ter uma ideia tipo assim ah não você pode usar gratuitamente durante 30 dias e depois disso você não tinha nem intenção de fazer nada gratuito para aquele produto mas você fala não pode usar enfim e tal então assim você tem que ser flexível e maleável em relação ao modelo de negócios né nem todo mundo vai saber reagir igual aquilo que você preparou lá e treinou um dia falando sozinho para chegar lá e falar esquece você tem que saber saber fazer essa negociação então é muito importante você ter essa flexibilização e o quinto Fábio eu acho que é o mercado é você estar antenado ao mundo VUCA e ser um KVUCA por quê? porque se você não tá antenado com o que o mercado tá te falando não adianta nada disso aqui que a gente tá fazendo né então sem dúvida nenhuma o Telecovid que foi uma experimentação por incrível que pareça gente em 72 horas a gente lançou um produto a gente conseguiu vender uma experimentação pro México por exemplo então assim a gente viu que nem sempre as minhas certezas de mercado que meu produto é extremamente excepcional e tal às vezes o mercado nem toda nem toda tecnologia está pronta pra ser usada pelo mercado essa é uma frase que eu ouvi eu tenho que olhar meu molesquino eu não sei quem me falou acho que foi o Carlos Carlos é um amigo Carlos Benini ele falou Jamil nem toda tecnologia está pronta pra ser consumida e é fato então você tem que trabalhar olhando pro mercado ele é o seu cliente né então é isso que eu só as cinco barreiras que eu recomendo pra que vocês possam ter sucessos e êxitos aí no negócio de vocês formidável Jamil formidável esse conhecimento tácito aí não tem curso MBA livro absolutamente nada e espero que vocês aí participantes do Bootcamp possam aproveitar esses ensinamentos aí que o Jamil tá colocando e você Ariane o que que nos diz sobre fui anotando aqui umas coisas e deu mais que cinco é pouco né é pouco mas vamos lá é equilíbrio pessoal e profissional isso é muito importante em toda a trajetória a gente precisa fazer um equilíbrio né entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional eu aprendi muito isso principalmente por empreender com meu marido então tem que ter esse equilíbrio foi algo que eu aprendi muito que é muito importante pra mim hoje resiliência e aí eu coloquei pra começar recomeçar então às vezes a gente precisa recomeçar e mais de uma vez no meio no meio do caminho resiliência pra terminar pra saber dizer não então às vezes a gente precisa dizer não pra algumas coisas é precisa dizer não pra algum é pra alguma ideia do negócio ou pra algo da olha vou abrir mão disso pra fazer isso agora isso é a capacidade de resiliência também você que nem o Jamil falou não estar apegado não estar apegado dizer não pra algumas coisas pra melhorar o negócio investir mais do que dinheiro por que isso? porque a gente não investe só o nosso dinheiro a gente investe o nosso tempo a gente investe as nossas vidas a gente investe as nossas expectativas que podem ser frustradas a gente investe os nossos sonhos dinheiro é algo que a gente recupera com o tempo mas o tempo a gente não recupera então quando a gente vai empreender a gente acaba investindo muito mais do que só dinheiro e aí isso também é algo que pesa muito na balança quando a gente olha e vê o que eu tô fazendo da minha vida do meu negócio como é que eu tô performando em relação a tudo isso não ter medo então uma coisa que eu sempre fui fui muito cara de pau sempre então por exemplo quando a gente começou a primeira vez que a gente veio em São Paulo em 2013 nós tínhamos só a Pipe na época não tinha o boletão eu fiquei empurrando o Ezequiel pra ir falar com o repórter da Globo pra tentar fazer uma reportagem nossa e aí ele falou ai eu tenho vergonha eu falei ele nunca mais vai lembrar quem é você nunca mais vai ver sua cara nunca mais vai lembrar que você veio e pediu pra ele e falou da ideia vai que rola alguma coisa então eu sempre fui muito cara dura em relação a isso não ter medo de falar com as pessoas não ter medo de falar com o investidor não ter medo de falar do seu negócio não ter medo de expor de tentar se desafiar e falar na frente de um monte de gente e falar com alguém que é muito importante então não ter medo porque o não a gente já tem e essas coisas só trazem possibilidades de algo legal e positivo o time é muito importante de cada situação o Jamil tava falando né eu lembro de uma situação assim bem rapidinho eu lembro de uma situação na época da crise hídrica em São Paulo a gente teve por exemplo a Sabesp que entrou em contato querendo pegar o produto e distribuindo em todas as residências e a gente não tinha produto e depois que a gente tinha produto começou a chover e aí não era mais demanda pra Sabesp então tipo o time das situações é muito importante pro negócio também e o propósito né propósito porque você tá fazendo o que você tá fazendo então quando a gente realmente tiver o maior problema de todos se você tiver o propósito você vai lembrar porque você começou e aí não vai parar vai reajustar vai seguir em frente então o propósito ele é muito importante também assim pra finalizar empreender me trouxe oportunidades e me deu experiências que só empreender me alcançaram assim se eu estivesse fora de empreender eu não teria aprendido tanta coisa não teria tido todas as experiências que eu tive então eu hoje sou muito grata assim por tudo que eu já passei empreendendo e hoje eu gosto também de compartilhar um pouco do que eu aprendi com tudo isso porque é muito gratificante assim quando você vê que o que você tá fazendo traz resultado tá impactando outras pessoas tá impactando o mercado é bem legal é isso pra não demorar muito de bola é tudo isso né Ariane é não é isso né nunca termine crítico é isso por favor exatamente meu não tem palavras aí pra agradecer aí a contribuição que vocês deram né não só para as startups do Startup SP mas todas as outras que não estão admitidas e muitas outras irão assistir né esse esse nosso bate-papo né nosso departamento de comunicação tá fragmentando aí as palestras pra melhorar consumo né é e mais uma vez para as startups é de Startup SP estamos aí chegando aí do meio para o final do último dia a hora é agora né ou sempre foi mas o programa tá do meio para o final vejam aí as referências da WeCare da Ariane das outras startups destaques que já passaram pela gente no Bootcamp lembrando aí de novo que não há uma startup né aos olhos do Sebrae é uma startup melhor ou pior é apenas uma startup de destaque especialmente no aspecto execução né pra pra estar junto com a gente e começarmos aí esse piloto do novo programa que eu já tinha anunciado que é o startup SP Growth né como o próprio nome diz proporcional crescimento ordenado crescimento né tranquilo e entregar um melhor valuation pra que investimento externo possam de fato agregar de fato tracionar as startups aí então obrigado Ariane obrigado Jamil pelo seu tempo pelo tempo de vocês né sabemos aí do quanto desafiante tem sido pra todos e depois dessa pandemia o cafezão tá pago lá em aqui em São Paulo hein quem quiser pode me adicionar aí nas redes sociais LinkedIn acho que é um pouco mais fácil tem lá W3Q no LinkedIn ou no Instagram ou no Facebook podem me adicionar pra pra me acessarem quem tiver interesse e eu vou ficar muito grato de poder ajudar e parabéns mais uma vez aí eu sou super fã do programa Startup SP de vocês todos sou amigo de vocês Ariane parabéns pelos vários empreendimentos que você tem quem quiser pode mandar uma mensagem lá que eu vou ter o maior carinho aí pra responder a todos vocês tá bom? eu também qualquer coisa é só me adicionar nas redes né Ariane Pelicioli tem LinkedIn Instagram Facebook e-mail ariane arroba boletão também é bem simples tô à disposição também mais uma vez obrigada Fábio obrigada Jamil que tá aí pra precisar obrigada tô de bola